Uma coisa que estamos vendo cada vez mais frequente na indústria são jogos como serviço Jogos que lançam com o objetivo de se manter a longo prazo Lançando passes de batalha, lançando atualizações periódicas Fazendo sempre o jogador estar gastando com skins, esse tipo de coisa Muitas vezes jogos como serviço são 100% ou quase 100% jogos multiplayer Que mantém o jogador, tenta manter o jogador jogando por muito tempo Em meio a amontoados jogos de serviço, a gente tem vários que dão bem certo ali E de certa forma funcionam, alguns que já são muito antigos e por isso dão certo Tem uma fanbase carregada, outros que acabam conseguindo superar este monte de lixo de jogos como serviço E conseguir sair ali e se destacar um pouco Mas hoje nós vamos falar aqui de 20 jogos como serviço que deram extremamente errados Enquanto a gente tem um ou outro jogo como serviço, a gente tem outras infinidades de jogos como serviço Que são bem tranqueiras ou que acabam nem sobrevivendo ao mercado direito Às vezes nem são ruins, mas não sobrevivem Vamos falar destes jogos aqui, não esqueça de deixar o like E lembrando, se você quiser participar para concorrer ao Play 5, acessa para o link que está aí na descrição Não perca a chance, beleza? E vamos embora para o vídeo Vamos começar com o Anthem, que tinha a ideia de ser meio que um Destiny ali Desenvolvido pela BioWare EA Games Um jogo que para mim é um dos jogos com o maior potencial desperdiçado de todos Esse jogo tinha tudo para ser um jogo muito bom Se não fosse um jogo lançado às pressas e com pouquíssimo conteúdo Onde você terminava o jogo e você não tinha muita coisa para fazer E a BioWare não conseguiu acompanhar para trazer conteúdos novos E o jogo só foi caindo no esquecimento E foi isso, isso aconteceu com o Anthem Um jogo que tinha uma jogabilidade bem divertida Os mechas eram bem divertidos Mas infelizmente não conseguiu sobreviver E falhou, miseravelmente Sendo esquecido Esse é um jogo que eu tenho uma tristeza até hoje Porque eu gostava dele e ele tinha um baita potencial E isso daí aconteceu Tudo pressa para lançar o joguinho Crash Team Rumble, um jogo recém lançado Um jogo do Crash que é meio mob Onde você precisa realizar diversas coisas Conforme você luta com outros inimigos Esse jogo saiu basicamente agora Mas recebeu pouquíssimas análises positivas Pouca gente falando sobre ele Quase ninguém falando sobre ele na real Muitos ali quando eu comentei sobre o jogo Falaram, caraca, nem estava sabendo que esse jogo estava para sair O jogo teve um marketing ruim É um jogo bem mediano Que a galera reclamou que fica bem joativo Conforme você joga por um tempo Além de ser um jogo que lançou Não em plataformas muito corretas para ele Há diversas coisas ali erradas Passos de batalhas e com jogo pago Enfim, no geral o jogo deu bem errado BattleBone era um shooterzinho ali Focado em heróis né Também E ele lançou basicamente no mesmo mês Do Overwatch Entretanto né O Overwatch acabou engolindo este jogo O marketing de Overwatch era muito melhor Os personagens de Overwatch chamaram muita atenção E o Overwatch conseguiu por anos se manter aí De uma forma bem legal Em alta Justamente eu acho Por causa dos seus personagens Que eram muito carismáticos E o BattleBone saiu tipo Competindo diretamente Foi tipo Meio entre o Paladins ali E o Overwatch E ele simplesmente não conseguiu se manter Entre esses dois gigantes O principal gigante aí Que é o Overwatch né E com o tempo O jogo simplesmente Foi ali miando Perdendo jogadores E o jogo simplesmente teve que fechar Todos os seus servidores Ficando aí Apenas na memória Das poucas pessoas Que o jogaram Marvel Avengers né Esse aqui ficou bem conhecido Pelo fato de que justamente Era um jogo como serviço Dos Vingadores Esse jogo ele não deu certo Ele era bem chatinho Bem enjoativo As missões eram bem Blé né E era um jogo feito pra vender skin Quase que basicamente Tanto que eles já anunciaram aí Eu nem sei se já fechou Mas ia fechar os servidores Desse jogo aí Esse jogo Ele foi tão negativo Né Ele teve um número de players Muito abaixo Ele acabou arrastando junto Pra ele Com ele Pro Limbo O jogo dos Guardiões da Galáxia Que é um jogo single player Não tem nada a ver Com um jogo como serviço Mas a má fama dele Acabou arrastando O Guardiões da Galáxia Que a galera teve uma outra ideia Sobre o Guardiões da Galáxia Que é um jogo bem bacana Cara Pra você ver o efeito Como foi negativo E avassalador De Marvel Avengers Né Um jogo como serviço Que ficou marcado Como um jogo como serviço ruim E ele é quase que aquela transição Né Que a gente começou a ver Como a indústria Estava querendo fazer Muitos jogos como serviço Foi meio que com o Marvel Avengers Que a gente ativou Essa chavinha aí Pelo menos eu Evolve Esse jogo Esse jogo tinha uma ideia Muito bacanuda Né Que você jogava ali Contra um monstrão Né Um pegava e controlava o monstrão Entretanto O Evolve não conseguiu Manter a sua player base Que é um outro problema De jogos como serviço Que é manter os jogos E ele lançou muita coisa ali Por pacote DLC Muita coisa era desbloqueada Por DLC O que deixou muitos jogadores Insatisfeitos E consequentemente O Evolve foi perdendo ali Público Conforme foi passando o tempo Até que então Os servidores desse game Fechou Era um jogo Uma boa ideia Mas que não teve Uma boa execução Babylon's Fall Outro aí Jogo como serviço Que era extremamente Injoativo Aqui era um jogo Que você simplesmente Fazia missões Repetia missões E ganhava Arminhas Armaduras Mas era um jogo Bem sem carisma O estilo artístico Assim né Desse jogo A direção de arte dele Era bem fraca O que não segurava né Porque os gráficos Eram bem meh Mas a direção de arte Não conseguia compensar isso Então o jogo Era bem esquisitinho Bem enjoativo Chatinho O jogo chegou a bater Zero pessoas jogando Por exemplo Porque além de tudo isso Ele lançou em época ruim Que foi o lançamento De Elder Ring Horizon Foram vários jogos gigantes Ele ficou totalmente esquecido ali Muita gente no início Achou que ele era legal Pelo fato de que Parecia ser um RPG medieval Mas não Era um bendito De um jogo como serviço Que deu totalmente errado Crossfire X Esse aqui né Vem do Crossfire Que já é Aí um jogo antiguinho Geralmente quando você já tem Aquela fanbase antiga ali Você geralmente consegue Construir algo sólido Quando você faz como Algo como serviço Em muitos casos né Mas o Crossfire X Não conseguiu Mas nem era por causa De ser como serviço Eu acho que O ser como serviço Do Crossfire X Era a parte secundária Porque o jogo no geral Era ruim Mal feito Problemático Nossa A história principal Que tinha era vergonhosa O jogo no geral Era muito abaixo da média Muito fraco Então foi mais em questão Técnica do jogo Do que Em questão de ser Como serviço E tal E por isso E por isso Que ele deu Erradão Knockout City É um outro jogo Bem divertido Que não conseguiu Superar a competição De jogos Como Fortnite Por exemplo Que são jogos Mais colosidinhos Ele não era nem um Battle Royale Era um jogo ali Multiplayer Mas que você tinha Meio que aqueles elementos De queimada Então era divertido O jogo Era bacana Mas o jogo Ficou alguns meses aí E depois Eles simplesmente anunciaram Que vão fechar os servidores Isso justamente Não talvez Por qualidade do game E sim mais Porque ele não conseguiu Sobreviver A esse mercado competitivo Que a gente tem Era um jogo Bem semelhante Que tentava Pelo menos Pegar bastante O público de Fortnite E a galera Não vai migrar Do Fortnite Para jogar Knockout City Por mais divertido Que ele possa ser Rumbleverse Um jogo de Battle Royale Com muita lute Era um brawler Então era um jogo Que você tinha Um jogo de luta Mesclado com Battle Royale Uma ideia bem bacana E diferente Do que a gente encontra Em muitos Battle Royales Por sinal Mas esse jogo Caiu em algo Que também acontece É um outro fator Que é A repetição O Battle Royale É quase que um ciclo É assim Lançou O cara conseguiu Fazer sucesso com o Battle Royale Ele tem uma outra barreira Que é o que? Manter uma gameplay Minimamente Que o cara Queira ficar jogando Superou essa barreira Ele tem a barreira De manter as atualizações Do jogo E fazer atualizações Trazer conteúdo suficiente Para também manter A galera jogando O Rumbleverse Ele meio que falhou Já na segunda barreira Ele foi enjoativo Ele ficou enjoativo Ele era interessante No primeiro momento Mas depois Ficava tudo muito simples Tudo muito fácil Não tinha uma complexidade Nada do tipo E ele se tornou Um jogo enjoativo E foi perdendo players Perdendo players A galera foi parando de jogar E acabou o jogo Basicamente Multiversos O jogo do Multiversos É um jogo estilo Smash Bros De lutinha e tal Que conquistou Um bom sucesso inicial E ele caiu Na terceira barreira Que eu criei aqui Agora na minha mente Mas ele caiu Na terceira barreira Dos jogos Como serviço Conseguiu Emplacar um sucesso? Conseguiu Tinha personagens legais Era bacana Gameplay do jogo Funcionava Então ele conseguiu Superar a primeira E a segunda barreira Pô No jogo era legal Você continuava jogando Era divertido O combate funcionava Então dava Para você ficar jogando Bastante tempo Entretanto Chegou as seasons Ele não conseguiu Manter um update Constante Ficando meses Sem lançar Por exemplo Um personagem novo Ou alguma novidade Ali O suficiente Para fazer os jogadores Jogarem E aí aos poucos Os jogadores Foram meter No pé No jogo Vazaram Do game E aí o jogo Entre aspas Fechou os servidores Porque eles falaram Que fecharam Que é para fazer Tudo certinho E lançar a versão final Que eu acho Que particularmente Essa versão final Não vai sair Nunca Meus amigos Mas eles fecharam Com a desculpa De que aquilo era um beta E que eles já iam fechar Esse beta O que eu duvido muito Mas foi por causa disso Perdeu muito público Que decidiram fechar E vão tentar Relançar o jogo Mas eu acho que Isso não vai acontecer E se acontecer Eu acho difícil Recuperar a fanbase dele Exoprimal Outro jogo Que saiu aí agora Na esquina Um jogo Que a gente comentou Bastante aqui Que Também deu errado Tudo bem Ele pode não ter Vendido tão mal Eu acho Pela questão do custo dele Como eu comentei Porque é um jogo Que foi muito barato De ser feito Mas Está de longe De ser um jogo De sucesso Ele foi o pior título Da Capcom Desse ano Por exemplo E era um jogo Com microtransações Uma microtransação Algumas né Bem polêmicas Ali no mínimo Passa de batalha Já com o jogo Custando 60 dólares No lançamento Então era um jogo Pago ainda Então assim Foi um jogo Feito justamente Para pegar Um pouquinho de dinheiro E se acabar Acabou Essa é a intenção Do Exoprimal O combate dele Era bem divertido Ele é um jogo Estilão Overwatch Mesmo assim O estilo dos personagens Tem muitos personagens Que são muito comparáveis Com Overwatch Mesclando com Dinossauros Mas a ideia Não é ruim A gameplay Não é ruim O grande problema Foi tudo Que esse jogo Fez Para vender Tentar cobrar 60 doletas Aí não dá Low Breakers Era um jogo De primeira pessoa Em lutas De arena Com diversos personagens Tinha muito negócio De zero gravidade Esse jogo Foi um hit Na versão Antes do lançamento Dele A galera Testou Gostou bastante Do jogo Ele bateu 10 milhões De pessoas Jogando Era um jogo Que tinha Um caminho Para fazer sucesso Entretanto A ganância Falou mais alto Alguns pontos Corroboraram Para isso Primeiro Que o criador Do Law Breakers Ele era o mesmo Criador Da Unreal E também De Gears of War Por exemplo O que tinha Um público Muito forte Fã de Gears of War Entretanto Ele anunciou Que o Law Breakers Não viria Para o console Xbox E aí Isso daí Deixou os jogadores Muito insatisfeitos Porque Muita da fanbase Que apoiaria Esse jogo Com certeza São fãs de Gears Porque é o criador De Gears E aí Esse daí Foi um problema Segundo É que ele anunciou Que o jogo Seria pago E isso Já desanimou Mais os jogadores Tanto que No próximo beta Que teve Desse game A galera Já não estava Mais ligando Tanto assim Para o jogo E fora Que o Overwatch Explodiu em sucesso Então Quando o jogo Saiu O jogo Não se manteve Por muito tempo Ficou esquecido E fechou Tá tendo rumores Que esse jogo Vai voltar Mas Sei lá Acho que Não sei se vinga não Crucible Um jogo Com até um potencial O jogo ali De PVP De times E etc Nesse estilo aí Que vocês já sabem Meio Overwatch Com habilidades E tal Esse jogo Entretanto Foi desenvolvido Por uma subsidiária Da Amazon O que Era interessante Por si só O grande problema Nesse jogo Acho que Não dá nem Para a gente Falar de questão De qualidade Do jogo O jogo Foi cancelado Semanas depois Do lançamento Então Não deu nem Para ver Se era problema De jogadores Seria um problema De atualização Mas Com certeza A culpa Desse jogo Como serviço Ter falhado Foi Parte Do marketing Da Amazon O jogo Saiu E a Amazon Não utilizou Quase anúncios Para fazer Não incentivou Os jogadores Os maiores streamers Por exemplo A jogarem Colocando drops Nem nada Você vê como Outros lançamentos De jogos Que tem esse Incentivo Ali dos jogadores Tem drops E tal Cara A Twitch Não soube utilizar O poder dela Para divulgar o jogo Que eram os streamers Cara Foi muito esquisito E o Crucible Falhou Ele Tipo Ficou muito abaixo De pessoas Assistindo Lives dele Muita gente Não jogou Claro E aí O jogo Foi para o limbo A Amazon Falar Cancela logo isso aqui Tem dinheiro sobrando Porque Para você cancelar Um jogo Que custou 10 milhões 6 anos De desenvolvimento Com um estalar De dedos Igual um Thanos É porque Tem dinheiro sobrando Mas falhou Deu ruim E nós temos O Hyperscape Da Ubisoft Um jogo Que também falhou E acabou Caindo no esquecimento Bem rápido Um jogo Em primeira pessoa Que utilizava Muito de Ataques E exploração Vertical Subia prédio E tal Voava no ar Para você derrotar Os outros jogadores Mas entretanto O jogo já de início Foi recebido De forma bem morna Ali Para a grande maioria Era mais um Battle Royale Que não tinha Algo muito Incrível Nem nada do tipo Acho que a única Diferencinha legal Desse jogo É que Tipo Se você estava Em live O seu público Podia votar Em eventos Que aconteciam Dentro do jogo Dentro da partida O que poderia ser Até bacana Mas o jogo Teve alguns Outros problemas Como por exemplo Desbalanceamento Muitos jogadores Reclamaram Que o jogo Ficou bem desbalanceado E com alguns Problemas Em questão de Gameplay Enfim Esse daí Já estava Com a fórmula Para dar tudo errado E de fato Deu tudo errado E foi isso Que aconteceu Com o Hyperscape The Culling Ele era um Battle Royale Que ele fez Um pouquinho De sucesso Até Ele saiu Antes Da fama Dos grandes Que veio ser O PUBG E Fortnite E ele acabou Despertando um pouco A curiosidade Dos jogadores Porque Estava naquela onda De Battle Royale Estava no alto Disso E aí Talvez Para aproveitar O hype Os caras falaram Vamos fazer O The Culling 2 E aí Os caras fizeram O The Culling 2 Que foi meio que Uma mescla De Battle Royale Com H1 Z1 Os jogadores Não gostaram Nada Porque tipo Foi um jogo Feito às pressas Talvez Para farmar Nesta onda De Battle Royale Era um jogo Totalmente bugado Estava mal feito Não estava completo Enfim O jogo recebeu Uma das análises Mais negativas Que eu já vi Na Steam Por exemplo Pouquíssimos jogadores Tanto que Semaninhas depois Dias depois Eles simplesmente Tentaram colocar O jogo de graça Não deu certo E até mandou Para Deus E acabou O jogo aí Ninguém joga Fechou os negócios Servidores As coisas Não dava para jogar Foi um desastre Total Esse jogo aí Tentou Unsurfar na onda Dos Battle Royales E não deu bem certo não Resident Evil Reverse E cara Eu poderia colocar Vários outros aqui Só que eu vou Oclopai em um só né Reverse Tem o Resistance Teve o Operation Raccoon City Um monte de preços Resident Evil em geral Sempre Dão errado A Capcom tenta fazer A mesma coisa Que ela fez com o Exo Primal Fazer o jogo Custar um salgadinho Uma coxinha Em um refrigerante Para tentar Lucrar com ele Com passos de batalha E etc E assim como o Exo Primal O Resident Evil Reverse Não era exceção Foi um jogo Que tentou Pelo menos Apelar um pouquinho Para a fanbase Colocou o Jill O Leon Colocou os personagens clássicos E você Ao progredir na fase Que eram basicamente Todos contra todos Você pegava E se transformava Numa B.O.W Você podia por exemplo Virar um Nemez Ou um Mofado Enfim Era interessante Talvez Talvez Mas a execução Como sempre Foi aquilo Foi tentar fazer algo O mais barato possível Para ver se tira Um tostãozinho O jogo Comete o mesmo erro Do Resistance Que era um outro jogo Do Resident Evil Que era até mais interessante Que esse Mas que deu muito errado Por causa da conexão De servidor A Capcom não teve A vontade De ir lá E colocar um servidor Dedicado para o game A conexão era P2P Ou seja O host da partida Segurava a conexão De todo mundo Se o cara era lagado A partida Era um inferno De lagado Então assim Tudo errado Tudo errado Pouco investimento Pouca vontade De fazer dar certo Os jogadores também Não vão querer Fazer seu jogo dar certo Eu não sei nem porque A Capcom perde tempo Lançando isso Porque deve ser muito barato Mesmo Mas é engraçado Reverse aí Meu Deus do céu Spellbreak Este jogo Ele era um Battle Royale Bem interessante Ele foi bem elogiado Pelos jogadores Ele era um jogo Focado em lançar magias Como diz o seu nome Então era um Battle Royale Nesse tipo A movimentação Os ataques Tudo era muito baseado Em magia O que era bem bacana A galera gosta muito Desse jogo Gostou muito desse jogo Entretanto O Spellbreak Também não teve muito Segredo ou mistério Não foi erro Eu acho Dos desenvolvedores Foi mais questão De competição mesmo É um jogo Que compete Diretamente com os grandes Como Fortnite PUBG E na mensagem Dos desenvolvedores Eles falaram Que eles não conseguiram Tornar o jogo rentável Porque o jogo Foi perdendo ali A sua player base Então Eles acabaram Não conseguindo competir Nesse mercado Eles conseguiram Fazer um certo sucesso De lançamento Acho que mais de 10 milhões De pessoas passaram Pelo game ali jogando O que era legal Mas não conseguiu Se manter Algo bem comum E faleceu Se passando No mesmo universo De um outro jogo Como serviço Que é o Let It Die Que ele já é um pouco Antiguinho Inclusive Ele é meio Souls-like Ali como serviço E tal Era bem legalzinho O Let It Die Eles lançaram Deathverse Let It Die Que é uma versão Hack and Slash Que se passa No mesmo universo Do jogo E o jogo Tem esse estilo De combate Ali também Meio Combate próximo Etc Esquiva E tal Mas o jogo Ele tinha muitos Probleminhas A gameplay Não funcionou muito bem E também Ele tinha vários Problemas de lag E matchmaking E aí O jogo Não conseguiu Abranger Uma audiência E o jogo Já fechou Ali Algum tempo Depois Quatro meses Depois do lançamento Eles decidiram Fechar o jogo Pra relançar Foi a mesma coisa Que aconteceu Com o Multiversus Falaram Vamos relançar O jogo Pra tentar melhorar Tudo aí Que não ficou bom Pra tentar Pra tentar puxar Eu poderia dizer Ele ficou Ali sendo conhecido Como um dos principais Jogos de MOBA Ele era sempre O terceiro Mais lembrado Pelo menos Por mim Tinha o LoL O Dota E tinha o Heroes of the Storm E esse jogo Ele foi mal Gerenciado Pela Blizzard Na minha opinião A Blizzard Se cansou Dele Ele era um jogo Divertidinho Ele funcionava bem Eu curti Eu joguei pouco Mas eu curti Quando eu jogava Principalmente com amigos Mas a Blizzard Cortou ele De Esports Por exemplo E aí começou A alocar Desenvolvedores Para os outros projetos E aos poucos Foi abandonando Updates O jogo não foi Se atualizando O suficiente E eles falaram Que não iam mais Atualizar o Heroes of the Storm E iam Mesclar Tirar a equipe E colocar Para outros projetos E o jogo Simplesmente Foi fechado Então ele foi perdendo Já a base Justamente Talvez Por má vontade Da Blizzard Eu nunca fui 100% inteirado Com o que aconteceu Com o Heroes of the Storm Mas eu acredito Que foi parcialmente Ou quase totalmente Culpa da Blizzard Que o jogo Foi decaindo Ele não era o top Battle Royale Mas eu acho que a Blizzard Corroborou para ele Cair mais E cair no esquecimento E simplesmente Acabar E por último Nós temos aqui O Chocobo GP Que era um título Estilo Mario Kart Entretanto Usando personagens De Final Fantasy Entretanto O jogo Foi lançado Junto com Passos de batalha Extremamente lentos De você upar Uma microtransação Bem agressiva Para este game O que fez os jogadores Ficarem bem insatisfeitos E o jogo Obviamente Não vingou Ninguém basicamente Comprou ou jogou E aí depois de um tempo Tipo mês passado A Square relançou De forma ali silenciosa O game Com uma versão Agora Que você não tem Nenhum tipo de microtransação Entretanto Essa versão ainda é paga Você precisa pagar Mas você não tem Mais espaço de batalha Nem nada É uma bagunça O cara lançou Os caras lançaram O jogo Não deu certo Lançou a versão Que deveria ter sido lançada No lançamento A versão Com tudo livre Talvez só comprar o jogo E ainda assim Você não tem desconto Você não tem nada Se você comprou As microtransação lá Você simplesmente Deu dinheiro para escolher O que eu falei Esse tipo de jogo Como vários aqui da lista É isso É um jogo feito Para vocês gastarem Para tentar Arrecadar aquela graninha inicial E depois não está nem aí Relança Se precisar Deixar gratuito Deixa Já faturou São jogos muito baratos De serem feitos Para faturar Da galera É esse o objetivo Desses jogos O jogo para o GP É exatamente isso É um Exo Primal Ali da Square E foi isso que aconteceu Relançou Não adianta nada Porque é caríssimo Dizendo e poucos reais Também Mas quer dizer isso Temos aqui 20 jogos como serviço Que deram errado E olha que tinha mais Para colocar aqui Só que eu não quero deixar O vídeo gigante não E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no Popô Até a próxima E tchau